E fala galera, beleza pros game aqui? Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui um Sky Roverson e eu não estou sozinho, eu tô com lobos. E aí galera, beleza? Então mano, vamos entrar aqui numa parte do já voltamos, é o quê? Bom galera, eu voltei aqui, véi. E eu não tô... Aê moleque, o baú tá meio lagadão, mas eu consegui abrir. É, e você não tá do meu lado não, né? Não mano, não é pena, né? Não veio nenhuma armadura pra mim. Meu mano só veio uma botinha. Agora o meu veio uma calça. Agora... Eu já tô te vendo, já tô te vendo, eu vou matar o seu vizinho aqui, porque eu sou ruim. Vou matar os carinha aqui. Ai, era que você me matou. Era você ali? Era, mas você me deu uma fachada bem no popô. E você morreu? Não, quase que eu sou, sabe, eu sou muito luxo, Jorge. Ai, então você é um bichão mesmo. Os caras tá ficando flash de mim. Olha, eu tô quase fukuro. Os caras tá ficando flash de mim, não tem o que fazer. Ô cara, mano, os caras de time, véi. Ué, nós também tá, ué. Não, mas ele tá time junto, nós tá separado. Não, mas eu tô do seu lado. Olha eu aqui, olha pro lado. Eu só quero uma espada. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Isso, muito obrigado. Quer maçã também? Também maçã dourada, que o bagulho é louco. Muito obrigado também. Bora, bora lá pra cima daqueles caras, que esses caras não sabem o que tá mexendo. Opa, vitoral. Ah, graças a Deus. Boa. Vamos, 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 vamos. É isso, a gente só precisa de uma paretinha, né? Aqui, aqui, bora. E os caras, cuidado, cuidado, cuidado. Ih, bota, 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 bota. Ih, eu vou morrer, mano. Matei. Morri, mano. Tem que eu nascer o nome agora. Você morreu? Morri. Que saco. Ó o cara aí, ó o cara aí, mano. Não faz isso não, o cara tá em cima de você. Ganhamos. Nossa, mano, que easy. Nossa, é muito bonito. Então, galera, vamos pra próxima partida aqui. Nossa, aqui lagou pra caramba. Então, vamos pra próxima partida. Bom, galera, eu vou toda aqui na próxima partida e agora eu estou do lado do Labels. É o quê, moleque? É o quê? Bora ganhar, tá? Agora a gente ganha, fi. Agora o Jorge vai esquentar. Bom. Claro que você não morrer, que a casa é meio traçoeira, ela tem um monte de buraquinho. Bom, mano, até agora não veio nenhum armador. Nossa, só tem um baú. Ah, tem um lá em cima. Não, tem um baú dentro da casa. Eu acho que aí tem um baú lá em cima. É, tem mesmo. Tem que fazer um parkour aqui escroto. Só que não dá, eu tenho que colocar bloco. Aqui, pronto. Finalmente veio o peitoral e uma espada. Agora o Jorge tá quente. E vocês, tá bom de itens aí? Eu quero vir pra minha ilha e esse cara... Eu sou eu, amigo. Eu sou eu, amigo. Não tira, não. Eu já ia cacetar essa flecha na tua cabeça. Vou pra ele desse cara aqui, mano. Esse cara... Não gostei da cara dele, velho. Mano, eu estou do seu lado, amigo. E agora? Você me ama? Não. O cara tá com uma maçã. Eita, porra. Ai, amigo. Você tomou a flecha aqui no topo. Nossa, deu umas travadena aqui. Eita, vou morrer. Vou morrer, Berg. O cara parece aqueles hacks, tá ligado? Aqueles hacks que é a flecha... Você só atira a flecha e vai sozinho em você? Não. Então, parece esse cara aí. É porque ele é Zaron, irmãos. Iluminati confirmado, né? Ó, vou matar ele. Nossa, o cara saiu na hora. Ai, meu Deus do céu. Matei? Não, matei. Nossa, o dia que me matou. Bora pro meio. Bora pra minha ilha. Bora pra minha ilha, que na minha ilha é retinha pro meio. Uau, que eficiente. Tá bom, galera? Também me desculpa por esses dias estar sem vídeo no canal, porque o Rose... Rose... Entendeu? Rose mesmo. Ó, o cara aí! Ih, meu Deus do céu. Isso, dois pintinhos aqui, ó. Meu Deus, ó que bonitinho, ó. Vou matar ele. É, meu filho. Toma. Eu dei uma bolada no cu dele. Vai, só tem você esse cara. Vai, ele tá sem nada. Pula, dá pra você matar. Não dá pra... Não, pula com o doido. Faz uma ponticinha. Ai, 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 ai. Caralho, será que eu vou ganhar duas faxidas e você não vai estar junto comigo? Dá pra pular. Ai, ai, ai. Cara chato da porra. Dá pra pular. Então pula. Não precisa fazer MLG não, mata ele. Come o cu dele. Isso, boa, boa. Ih, o quê? É o quê? Ganha mais um. Então, mano, vamos pra última partida aqui. Ele fluna novamente. Mano, esse cara é muito bonito. Ah, eu sou. Por isso, na moral mesmo... Vamos pra última partida e já voltamos. Bom, galera. Voltando aqui, mano. Ih, agora vai ser um Egg Wars noturno. Tá ligado? Egg Wars, mano? Vai ser um Egg Wars? Falei Sky Wars. Falei um Egg Wars, velho. Quer ver eu voltar no vídeo? Você vai ver muito bem o que eu falei. Sky Wars. Um Egg Wars noturno. Ih, pô. Falei Egg Wars, né? Eu acho que já foi esse mapa nesse vídeo. Não foi, não? Eu não vi. Não dá problema. Esse mapa aqui nunca foi no seu vídeo. Ah, foi, uai. Nossa, agora eu vim com o peitoral. Nossa, eu vim sem nada, velho. Você acredita? Eu acredito. Bom, eu tô indo pra ilha aqui. Eu não sei se é o meio ou se é a ilha de alguém. Mas eu tô indo. Caraca, mano. Você parece daltônico. Pois é. Ah. É, pois é. É bom que o gonoiz é muito mongo. Porque o gonoiz é muito mongo. Dá muito bem pra gente fazer nossos recursos. Entendeu? É, mano. Porque eu vou fazer um peitoral de madeira agora. Calma aí. Ah, pode fazer. Eu fiz uma espada de pedra. Pô, mano. Tô na ilha que não tem nenhum neguinho. Então eu vou voltar. Caramba, o cara tá virando talzão aqui, mano. Sai daí, doido. Nossa, velho. Olha que void. Lindo, velho. Caramba, você já morreu, velho. Me espequita aí. Me espequita. O que é porra, espequita? Quem fala espequita, velho? Eu não morri, não. Só estou falando que o void é muito lindo. Ah, anima. Mano, já estou no meio, porque eu sou muito rápido. Entendeu? Mano, olha o chat, velho. Eu matei um. Mano, eu tô feliz, velho. Nossa, velho. Finalmente se matou um cara sem morrer antes. Caraca, mano. Você tá me zoando aí, superzinho. Ó, tem um peitoral aqui. De ferro. Ó, mano, não me mata. Eu tô indo pro meio, velho. Para. Tem um cara indo pro meio lá em cima, mano. Atira nele. E o cara tá lá em cima, velho. Não sei se eu vou acertar, não. Ele jogou ainda água. Eu tô indo pro meio, velho. Eu tô indo pelo rasinho aqui, ó. Eu tô te vendo. Não é uma tira. Ih, o cara é hack. Eu vi ele voando. Matei ainda. Ué, mano, sei lá. Eu acho que ele tava voando. Não sei. Eu acho que ele deve estar lá em cima do tapete, tá ligado? Tapete. É, mano. Ele é mó gênio, né? É. Agora, sabe o que o pato falou pra pata? Que você é feio. Não, mano. Toma aí, ó. Já joguei um peitoral pra você. Aquele peitoral gostoso. Entendeu? Cadê o cara? O cara tá lá em cima ainda? Tá, mano. Ele é mó tarzão, tá ligado? Tá não, velho. Eu vou lá. Então vai lá, mano. Vai, eu confio na calça. Mas eu não vou subir pela aguinha, que é bem óbvio que ele vai tirar. Por isso que eu tô fazendo uma ponte aqui pra me subir pela aguinha. Pode subir que você não toma dano de queda, não. Pode subir quando mais rápido você puder. Eu estou subindo na água da cachoeira. Caramba, você tomou uma flechada. Cuidado. Pam, 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 pam. Tá, tem o cara tirando você? Salvei sua vida. Nossa, salvei sua vida. Você me deve a sua agora. Mas ele aceitou. Ele me aceitou. Não, aceitou. Desculpa, velho. Eu acho que no carinha que tava aqui foi o que eu batei. Só acho. Ou o cara voltou. Não. Agora tá na hora da melhor MLG do mundo, que vocês podem ver. Pode pular, velho. Você não toma dano de queda, não, mano. Pode falar aqui. Pode pular. É o Lubox que tá falando. Pode pular na calma. Chupa pra MLG. Chupa. Para, mano. Para, mano. Eu tô morrendo. Eu acho que só tem nós dois. Ah, não. Falta um nego. Um cara ainda. Mano, aquela MLG que eu fiz. Eu dei até um giro. A beleza, velho. Entendeu? Mano, nós precisamos matar esse nego, que o vídeo tá muito longo, nego. Tá muito longo, velho. Mas o vídeo não é meu. Que culpa eu tenho? Pois é. Que culpa você tem? Mano. Cadê o cara, velho? Não sei. Tem uma bolsa lá aí com você, mano? Não tem. Ah, lá. O nego tá lá em cima, lá, ó. Ah, tá. Nossa, acertei ele, mano. Fica aqui, fica aqui que eu subo. Que se morrer, morreu. Isso, mano. Isso, moleque. Fica aí, mano. Tô subindo. Ai, meu Deus. Eu tô numa flechada. Para aí. Eu tô morrendo. Fui eu não. Ele vai atacar. Ai, meu Deus. Eu caí de novo. Esse cara é machucão, velho. Ele vai atacar água. Água não. Lava. Ó, vai sair bem na cabeça dele. Eu quero ver. Eu vou ouvir o pingão. Não, não ouvi, não. Toma cuidado que ele está com lava. Ele vai atacar e vai virar uma cachoeira de lava. Entendeu? E você vai cair de mim, velho? O quê? Ai. Ai, BR. Ai, caí. Largou, velho. Largou mesmo. Eu só tenho que concordar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não faça isso. Não faça isso. Jesus Quart. Isso, o cara tá de raquizão. Aí, derrubei ele. Derrubou? É o quê? É o quê? Matei ele. É o quê? É o quê? Nossa, que gostoso, mano. É muito pó no cu, velho. Você é muito pó no cu, velho. É sério. E você não vai voltar. Se voltar... Ai. Ele tá voltando. Tchacablau. Ai. Eu vou deixar aí pra conferir sua morte. Gato, filho. Depois de tudo que eu fiz com você. É. Ai. Quase eu morri, BR. Você está onde, moleque? É um... Ajuregui. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não, mano. Bota uma aguinha aí, por favor. Pelo amor de Deus. Ai, eu caí de novo. Você tirou a água. Não. Tô tentando... Tô procurando bolha de neve pra atacar em você. Eu vou subir aí e vou te matar. Você vai ver. Me ameaçando. Você tá me ameaçando. Ai, estou. E é isso que vai ser. Tá de hack, tá de hack, tá de hack. Ai, eu morri. É o quê? É o quê? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Passa no canal do Lobozão. Que ele acabou de chegar a 100 subs, mano. É isso mesmo, mano. É muito emocionante, velho. Meu Deus. Então, vai lá no último vídeo dele. E dá hashtag. Vim pelo canal do Rapos. Ou sei lá. Dá uma... Hashtag, né? Hashtag. O que é hashtag? Ah, dá porra nenhuma, não. Ele não merece inscrito. Nossa. Vou me matar agora. Falou pra você. Então, mano. É isso. Deixe seu like pro Loboz. Aparecer mais vídeos aqui no canal. Aparecendo mais vídeos. Você quer aparecer mais aqui no meu canal? Ah, eu quero, mano. Então, velho. É isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pelas suas visualizações. Beijo, Doratos. E até o próximo vídeo. Pimba! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.